Situações de sucesso que eu já vi, na verdade eu já vi, vivenciei vários projetos que deram muito bom por escolher tecnologias corretas, a maioria delas foram em bancos e empresas de telecomunicações, eu estou citando algumas aqui, projeto de passagens automáticas, essas de cancela que eu falei para vocês, eu já vi projeto da ruim também, já vi empresas que escolheram tecnologias erradas aqui, deu tudo errado, mas enfim, também tem cases de MVPs por aí no mercado. Motor de risco, eu já vi dar muito bom, porque escolheram certinho, na verdade as pessoas pensaram muito nesse motor de risco, compraram um appliance para colocar ali a tecnologia casada 100% com o que foi desenvolvido, então ficou muito redondo esse motor de risco. Eu já vi ferramental para e-commerces também, sistemas de e-commerce sendo feitos, não vou citar nome de projetos, mas grandes projetos de grandes empresas que fizeram um negócio muito bem pensado e aplicaram até cultura DevOps junto, cara, ficou muito legal, deu muito bom, porque realmente escolheram corretamente, pensaram em escala, pensaram, e era um desafio bem grande. Sistema de atendimento a clientes, eu já vi também, e isso aqui tem que funcionar, principalmente quando você tem uma Martesp por trás, ou quando você tem, que é um órgão regulatório ali, ou então no caso de telefonias ali, de empresas de telecomunicações, você tem a Anatel por trás, a Anatel que regula, putz, banco, se tiver alguém ali, uma norma por trás, um abraço. E a gente também recentemente tem aplicado em mais de um cliente módulos de framework ali com LGPD, um módulo LGPD dentro de frameworks. Isso tem dado muito bom, tem funcionado muito bem nos clientes que a gente tem aplicado. E assim, o legal disso é que fica encriptado, fica rápido, tem funcionado muito bem. Então são cases aí de sucesso. E situações de insucesso, também no mercado financeiro, eu vivenciei, eu vou falar só do pior, escolheram ali uma aplicação, o Core, para uma aplicação que acabou virando um monstrinho, virou uma aplicação monolítica, escolheram o Node. Então para fazer um MVP, que teoricamente era para ser uma aplicação segmentada em microserviços, botaram tudo um camadão grandão lá, um grande microserviço, microserviço não tinha nada, era um super serviço lá, monolítico. Então o Node não foi feito para isso. E até era difícil escalar, era difícil tudo nessa aplicação. E se tinha o desejo de, poxa, a gente queria que fosse altamente escalável, etc. Então foi uma tecnologia, eu não diria nem que a tecnologia foi escolhida errada, mas para o jeito que ela foi construída, sim. À medida que a aplicação começou a crescer, ela deveria, peraí, essa tecnologia não foi feita para isso, tem que segmentar, colocar ali em várias pequenas caixinhas. Tá, bom, chegando no finalzinho aqui já, como que a gente escolhe, né, como que eu escolho uma tecnologia com essas principais coisas que a gente considera, tá? Aí eu falo para vocês o seguinte, a primeira coisa é possuir mão de obra qualificada, é uma coisa que, assim, se não tiver isso aqui, esquece, tá? Não adote aquela tecnologia, tá? Você precisa ter uma certa segurança que, você precisar de alguém para manter, né, se, pô, tem uma pessoa que conhece dentro de casa, se ela sair, eu consigo contratar uma outra pessoa, consigo, enfim, arrumar mão de obra para manter, porque mão de obra de TI hoje em dia está complicado, né? Além de muito caro, é escasso, e pegou uma tecnologia muito exótica, né? Vai ser difícil você achar alguém, e se achar alguém, como que você avalia se ele realmente está qualificado ou não, né? Como que você vai determinar se ele realmente vai conseguir fazer um bom trabalho naquela solução. Então, esse aqui é um fator muito importante, tá? Outra coisa, é importante que se tenha conhecimento dentro de casa. Então, assim, para não ser passado para trás, para não ter outras dores de cabeça, né, relacionada a não ter esse conhecimento técnico, passagem de bastão, e muitos etc. É importantíssimo que você tenha esse conhecimento dentro de casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí